Olá pessoal, sou Jason Cruz, bom estar com vocês aqui novamente. Esse é o canal Fazendo Trecos, mudamos o nome do canal, antes era ST Vídeos, agora como eu acabei de falar, Fazendo Trecos. Bom, esse vídeo é um pouquinho diferente, eu espero que vocês não interpretem mal, mas não é uma propaganda, não é mexã, não é um vídeo combinado. É apenas um vídeo de agradecimento ao Nubank, que me enviou uns presentinhos sem eu mesmo esperar ou saber. O Nubank eu acho que eu posso chamar de banco digital, onde a gente resolve tudo pela internet e resolve mesmo. Então, mandei um e-mail, precisei fazer um parcelamento, pois gastei um pouquinho a mais do que eu deveria e poderia. Na verdade, eu tenho duas gatinhas, uma delas passou um pouquinho mal, foi envenenada e uma outra vez teve um machucado na pata, estava necrosando a coisa feia e eu gastei um pouquinho de dinheiro para cuidar dessa gata e hoje ela está muito bem, mizinha. Vocês vão ver ela bastante aqui pelos vídeos, porque ela vive por aqui, por onde eu gravo os vídeos. Enfim, o que eles mandaram? Vamos começar contando uma historinha. Estava eu com a minha noiva trabalhando na coluna de férias, quando recebemos a notificação de que ela tinha uma encomenda, que ela estava esperando, e eu também tinha uma encomenda para ir buscar no correio, tentaram entregar aqui em casa, mas não tinha ninguém em casa e fomos lá buscar. Ok, quando eu cheguei lá, sem saber do que se tratava, peguei a caixa, ela abriu, eu estava dirigindo e a primeira coisa que tirou foi uma camisa. Essa camisa aqui, do Nubank. Aí minha felicidade já começou, né, camisa, Nubank, Hackathon, aqui que vocês estão vendo. Depois, alguns adesivos, claro, e como de praxe, a cartinha escrita à mão. Eu não vou ler aqui, tem bastante coisa, me dando os parabéns pelo canal, falando também do meu novo emprego, né, que eu falei para vocês também. E algumas coisas a mais das gatas, muito obrigado, pessoal do Nubank. Aqui o meu cartãozinho. E para completar a minha felicidade das coisas que tinha lá, olha só, um caderninho de, como eu gosto de falar, sketchs, né. Ah, gata danada, acabei de falar nelas. Bom, caderninho para fazer meus projetos, meus rabiscos, rascunhos, que a gente chama de sketch, quando está fazendo alguma coisa com o Arduino. Não usei, essas coisas aqui eu recebi há três meses. Estou esperando esse tempo todinho para poder gravar, não usei, o caderno é muito bom. Tem essas folhinhas rígidas, um pouco mais grossas, que eu gosto de escrever com aquelas canetas que soltam um pouco mais de tintas. Até esqueci o nome dela, mas tudo bem. Para mostrar a vocês que eu gosto bastante desses caderninhos para fazer anotações, eu tenho aqui uma agenda que eu também uso para fazer meus projetinhos. E esse outro aqui é uma agenda mais velha, acho que não tem data aqui, mas deve ser 2011. Tem 2011. Aqui onde eu gosto de fazer os rabiscos, inclusive da Composteira, o vídeo que eu acabei de postar. Fiz os rabiscos por aqui. Sim, é, claro. Por que eu recebi esses presentes? Eu acho. Como eu falei a vocês, eu mandei um e-mail para fazer o parcelamento. Eu estava com a fatura um pouco alta, um pouco acima do meu orçamento. Eu ainda não estava trabalhando. E, se vocês prestaram atenção, Hackathon, tanto a agenda quanto a camisa. O Hackathon que aconteceu no ano passado. Eu não estava lá, mas me mandaram esse presente e eu fiquei muito grato e muito feliz. Como falaram do canal, eu imagino que eles tenham dado uma olhada no conteúdo do canal. Viram que tem alguma coisa a ver com programação, robótica no geral. E, Hackathon, robótica, programação, tem tudo a ver. Mandaram esse presentinho para mim. Eu agradeço muito o pessoal do Nubank. Abraço. Muito obrigado. Acabei de gravar o vídeo. Estava vendo ali atrás apenas olhar as coisas que eu tinha deixado lá, pegar o cartão. Estou vendo lá quem está lá, né? É só isso mesmo? Bom, é, acho que é só isso mesmo. Mas eu vou usar muito para isso aqui. Muito bom, muito bom, muito bom, muito massa. Uma cordinha aqui, um elástico para prender. Hackathon. Hackathon. Muito bom.